Provérbios capítulo 14, vamos lá? Versículo 1 Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba-a com as suas mãos. Então a sábia, ela ajuda, colabora ali para sua casa ficar de pé. E tanto na casa física como nas pessoas que estão na sua casa, ela não é aquela que destrói a família com as suas palavras. Vão falar demais, mas é aquela mulher sábia. Versículo 2 O que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos despreza-o. Ou aquele que segue caminhos enganosos, ele despreza o Senhor. Vamos lá, versículo 3 Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservá-lo. Ou na boca do insensato está a vara da soberba, ou a vara está nas costas do insensato do tolo. Então aponta para castigo, para aqueles que não estão sendo sensatos, estão indo por maus caminhos. Mas os lábios do sábio vai protegê-lo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.